Olha só, a região de Rio Preto ganha uma nova opção de crédito e investimentos para pessoas físicas e administração pública também. É um importante equipamento a partir de agora, está sendo inaugurada agora à noite em Rio Preto, a agência do Banestes, Banco do Estado do Espírito Santo. Vamos para lá ao vivo conversar com a Larissa Lima que está acompanhando essa solenidade e abertura. É mais um equipamento importante para auxiliar a vida financeira, lembrando que o Banestes tem um compromisso bastante forte com a Prefeitura Municipal. É o banco que atualmente recebe o IPTU, então agiliza demais para quem está em São José do Rio Preto, né Larissa? Boa noite para você. Oi Nelson, boa noite para você e para todos que nos acompanham. Exatamente, o Banestes agora diretamente do Estado do Espírito Santo, inaugurando em Rio Preto a sua primeira unidade. É claro que promete trazer serviços de qualidade para todos os moradores da cidade, servidores, enfim, para todos que precisarem desse auxílio que uma agência bancária tem. E sobre isso a gente vai conversar com ele, que é o presidente da unidade, que já está aqui comendo. E ele vai trazer mais informações para a gente, Amarildo, conta para a gente, Amarildo Casagrande, fala para a gente o que o público de Rio Preto vai poder esperar com essa nova unidade. Inclusive o Diego Souza vai mostrar para a gente como ficou bacana por aqui. É, ficou muito bonito. O Banestes está trazendo para Rio Preto toda a estrutura que nós temos no Estado do Espírito Santo, como um banco estadual. Todo o portfólio de produtos, de crédito, de seguros, de previdência, então todo o portfólio bancário. E numa condição diferenciada aqui para o Rio Pretense, a gente quer trazer uma experiência nova de atendimento para esse nosso cliente. Você vai ver que a nossa agência é um modelo completamente diferente. Então a gente manteve uma parceria com a prefeitura na arrecadação municipal dos impostos e taxas. E isso fez com que a gente decidisse montar uma unidade física aqui em Rio Preto. Bacana. Conta para a gente um pouquinho mais sobre essa parceria com a prefeitura de Rio Preto. Então ela foi determinante para que vocês chegassem até aqui. Não, foi determinante. Nós ganhamos uma licitação de arrecadação no ano de 2022. No ano de 2023 a gente implementou todo o sistema de cobrança, de impostos e taxas aqui da prefeitura. E a gente com isso, com essa parceria da prefeitura, foi possível a gente trazer a nossa agência para cá e para oferecer para o Rio Pretense todo o portfólio de produtos. Nós temos microcrédito, crédito imobiliário, crédito comercial, crédito rural. Então a gente está trazendo para aqui, para Rio Preto, o mesmo atendimento, os mesmos produtos que a gente tem no Espírito Santo. Uma novidade também, não só aqui, mas no país, é a plataforma BISE. Explica para a gente um pouquinho mais. Isso, o BISE é o nosso banco digital que foi criado especificamente para atender os servidores públicos fora do Espírito Santo. No Espírito Santo a gente tem um atendimento muito forte ao servidor público, com crédito consignado. E nós montamos essa plataforma, o BISE, e hoje estamos fazendo o lançamento nacional aqui em Rio Preto, para atender a todos os servidores aqui da prefeitura de Rio Preto e de toda a região também. Então hoje aqui em Rio Preto são duas, para nós são dois marcos bastante importantes. Primeiro a nossa primeira agência de varejo fora do Espírito Santo e o lançamento do BISE, o nosso banco digital aqui em Rio Preto. Além dessas novidades tão bacanas, é importante a gente falar um pouquinho também da estrutura, inclusive a gente pode conhecer. Podemos, será um prazer. Vamos lá. Vamos lá então, Nelson, a gente vai agora juntamente com Amarildo Casagrande e Diego Souza nos acompanhando. em primeira mão para vocês conhecerem a unidade aqui em São José do Rio Preto. Mais precisamente, fica aqui em frente ao Mercadão, né Amarildo? Exatamente, na Tibiriçá. Jorge Tibiriçá. Jorge Tibiriçá, 3243, em frente ao Mercadão, não tem como errar. Não tem como errar, é bem pertinho. Inclusive, vou fazer as ondas, pode ir lá Amarildo, com licença. Olha só, e a gente então conhecendo a agência aqui, que fica bem aqui em frente ao Mercadão. Desse lado, o que a gente já tem, Amarildo? Nós temos uma estrutura de caixas automáticos, né, que aceitam depósito, para saques, né. Então, essa estrutura já está disponível para os correntistas do Banest, né. E aqui nós temos a nossa estrutura de atendimento também, que é um atendimento diferenciado, uma experiência nova para o cliente. Você vê que é uma agência diferente, não é uma agência bancária comum. Esse é o atendimento que a gente tem no Espírito Santo, que estamos trazendo aqui para o Rio Preto também. Bacana. Vamos então até o outro lado também. Diego Souza vai nos acompanhando. Ali é o espaço onde você disse da questão do atendimento mais humanizado ao público, é isso? Isso. Aqui é o atendimento, né, o primeiro atendimento do cliente, né. Tem ali toda a sua espera, tem o atendimento ao cliente e aqui no interior nós temos o atendimento mais personalizado, que é com o seu gerente de relacionamento. Nós vamos ter um café aqui também para os nossos clientes, né. Nós estamos vindo da terra do café, né, então a gente tem um café. Tem que ter um cafézinho. Tem que ter um café, né. Então vai ter um café aqui disponível para os nossos clientes, Wi-Fi, tudo isso. Vamos lá então mais um pouquinho para esse lado aqui. É um espaço muito amplo, muito bacana, pronto para receber já todos os clientes aqui de São José do Rio Preto. Só para a gente frisar um pouquinho mais em relação à prestação de serviço, qual o horário de atendimento para o pessoal? O horário normal do atendimento bancário aqui em Rio Preto, de 10 às 16 horas. Só para a gente frisar mais uma vez, o endereço que fica aqui na Rua Jorge Tibiriçá? 3243, em frente ao Mercadão. Bacana, Nelson, é isso. Nós encerramos aqui com essa prestação de serviço, com essa nova unidade bancária em Rio Preto, que eu tenho certeza que vai oferecer um serviço de qualidade para todos os munícipes. Exatamente. É mais um equipamento importante para ajudar, auxiliar o servidor, né, o cidadão, aquele que paga seus tributos, porque agora tem essa representatividade no próprio município de São José do Rio Preto. E com a localidade privilegiada, né, você passa no banco, já vai no Mercadão, que sempre é tudo de bom essa visita. Larissa, obrigado pela sua participação, boa noite para você, bom descanso. Agradeço também ao Diego Souza, que está aí comandando as imagens junto com você.